Esse é meu mano DJ DSR, caralho! Moleque é foda, porra! Vamos começar mais uma dança, senhor! Começou um toque de fio, o linho graveu porradão! Começou um toque de fio, o linho graveu porradão! 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 Só botadão concentrado nas putas, é só botadão concentrado nas putas Só botadão concentrado nas putas, mas só botadão, 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 botadão concentrado fã que possaá rentar churrasainha vai, vai descer no chão aspirante ter medo de seu vai, vai descer no chão aspirante ter medo de seu vai, vai, vai descer no chão aspirante ter medo de seu vontade de su su⁰ Opa, ele ficaçando